A paternidade é, sem contrapartida, uma missão. Ela é, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Allan Kardec Bem-vindos! Eu sou Rafael Baltresca. Esse aqui é mais um FALCAST! Fala, pessoal! Muito bom dia! Aqui é o Rafael Baltresca. E nesse BALCAST eu vou falar sobre algo um pouco menos corporativo e um pouco mais para o lado pessoal. Não sei se você sabe, mas eu ainda não tenho filhos. Mas gostaria muito. Eu estou numa fase com a minha mulher de fabricar. Então a gente já está pensando se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem. Mas nossos pensamentos estão voltados para a paternidade. Bom, é natural que a gente comece a olhar mais para crianças, olhar mais para pais, no sentido de o que estão dizendo, o que estão fazendo. Então a gente está com uma mente e os olhos voltados justamente para isso. Aconteceu uma coisa interessante. Há dois dias, no hotel que eu estou agora, eu vim a trabalho, acabei ficando um dia a mais, e a gente estava na piscina e a gente notou que estava o casal, o pai e a mãe, que não era bem um casal, porque pela conversa a gente sacou que eles estavam separados, que eles não moravam juntos, e uma criança, um filho de aproximadamente 10, 11 anos. Agora, interessante que o moleque não estava nem aí para o pai. Ele não queria ficar perto, ele estava sempre com a mãe, e eu via uma pressão da mãe para o menino ficar com o pai. Então a mãe dizia, vai lá, fica com o seu pai um pouco, fica com ele um pouco, larga do meu pé, menino, vai, fica com ele. Do outro lado estava o pai, com uma cervejinha do lado, com um iPad na mão, e simplesmente nem aí. A gente ouviu algumas frases, eu sintetizei aqui em três frases, para fazer um brainstorming sobre isso. Primeiro, a gente ouviu a mãe dizendo assim, você tem ideia quanto o seu pai gasta para ficar com você nesse hotel? Ele pegou o avião, gastou dinheiro aqui com o hotel, a sua hospedagem, a hospedagem dele, gastou com táxi, com comida, depois eu vou colocar num papel para você ver, eu vou fazer as contas, para ele ter uma ideia, quanto gasto você dá quando seu pai vem te visitar. Isso já deixou a gente em choque. Depois a gente conversa sobre isso. Segundo, eu vi o pai dizendo assim, para de fazer bagunça, moleque. Você já não tem tudo o que você quer? Já não te demos de tudo? O que mais você quer, hein? O que está te faltando? Você não tem tudo? Tem brinquedo? Tem Playstation? Tem iPad? O que está faltando, moleque? Fica quieto um pouco. E o moleque vira para ele e fala algo que quebrou, né? Ele falou assim, olha, eu quero que vocês morem juntos. É isso que eu quero. Aí depois, eu imaginei já que não teria. O pai devia ter ficado quieto depois. Ele devia ter calado a boca. O pai vira para o menino e fala assim, presta atenção, relacionamentos terminam. Aprenda isso. Uma hora ou outra, você vai entrar num relacionamento e você vai terminar o relacionamento. A vida é assim e você tem que aprender isso cedo. Relacionamentos foram feitos para terminarem. Esse foi o segundo momento que eu parei para pensar. E o terceiro momento, que na verdade aconteceu durante o final de semana inteiro, o pai estava o tempo todo no celular, com o iPhone, WhatsApp, sei lá o quê, a cervejinha do lado, enquanto que o filho, vamos dizer que 90% do tempo, brincava sozinho. Sempre a 10 metros do pai, sempre com uma espada imaginária, sempre com um carrinho feito com guardanapo, sempre brincando com amiguinhos imaginários dele, mas sempre a 10 metros do pai. Muito bem, vamos então fazer uma breve análise sobre esses fatos. Primeiro, quando a mãe diz, você sabe quanto o seu pai está pagando por isso? Quanto que ele gasta? Então, eu imagino que na cabeça da criança, comecem a vir alguns pensamentos. se o meu pai gasta tanto comigo, se ele está pagando tanto, eu sei que pagar é um sacrifício. Ninguém gosta de pagar, as pessoas gostam de receber. Então, ficar comigo, deve ser também um sacrifício com o meu pai. Se você coloca o dinheiro à frente da vontade, se você coloca o dinheiro à frente do amor, se você está colocando a necessidade de ele ficar com o pai por causa dos gastos que o pai tem, você começa a se ver como um produto, como eu preciso fazer, porque ele está pagando e o dinheiro, o que ele gasta é mais importante do que eu. Porque se eu fosse mais importante, eles não me jogariam isso na cara. Segundo, olha que triste, aprenda que relacionamentos não duram. Eles foram feitos para terminarem. Já dá para profetizar, né, o que vai acontecer com esse menino, com os relacionamentos dele daqui para frente. Afinal, se o pai diz que relacionamentos não duram, então vamos aprender isso. Sabe quando eu falo sobre hipnose? Então, hipnose não é só olhe para mim, feche os olhos e durma. Hipnose é uma influência. É você acreditar tanto em algo, você é influenciado, o seu subconsciente está aberto a isso e você aprende aquilo que foi dito a você. Essa influência, essa altíssima influência da hipnose, acontece também quando a gente rebaixa o nível crítico numa relação pai-filho. E o que o pai faz, ele naturalmente é uma hipnose. Ele naturalmente está hipnotizando o filho quando diz, olha, relacionamentos não duram. Então, começa a pensar se você tem filhos ou pessoas que gostam e acreditam em você. Comece a entender que você hipnotiza essas pessoas por natureza. Se hipnose é o rebaixamento do nível crítico, uma criança tem ao seu pai um nível crítico hiperrebaixado. O que o pai fala vira verdade. E se, olha, eu não sou pai, mas com uma cerveja na mão e um iPad, eu acho que não dá para criar confiança, amor, amizade, carinho, respeito entre pai e filho. O objetivo desse Balcast não é dar lições de moral, mesmo porque eu não tenho filhos, então eu não sei exatamente o que é, na prática, criar um filho. Mas eu tenho dois filhinhos de pelos, eu tenho dois cachorrinhos que precisam de amor, que precisam de atenção, de comida. Eu sei que quando a gente não dá bola para eles, eles ficam estressados, zangados, eles fazem malcriação, eles saem mordendo as coisas que não devem, eles fazem o que eles sabem que não devem fazer. Então, se o cuidado com esses bichinhos já é tão importante, se cuidar de um cachorro, de um gato, de um coelhinho na sua casa, já precisa, né, de atenção, de carinho, imagine então uma criança que tem muito mais expectativas, sonhos, vontades. Eu acho que esse Balcast, esta edição do Balcast, ele é feito especialmente para mim, para Rafael Baltresca, no futuro, para eu me lembrar disso quando tiver um filho. Eu imagino que para ser um bom pai, você não precisa estudar em Harvard, você não precisa fazer um doutorado, um mestrado sobre ser pai. Mas tem três itens que eu vejo que são fundamentais para uma criação. Uma criação de um cachorrinho, uma criação de um filho, uma criação até de uma empresa. Mas vamos começar pelos filhos. Ponto número um, eu acho que se colocar no lugar da criança, você começa a entender um pouco mais das necessidades dele. é o tal do que a gente chama no ambiente corporativo de foco no cliente. Focar o cliente, ou seja, pensar o que ele precisa, quais são as necessidades. Que nesse caso não é o cliente, é o seu filho. Mas é ser um pouco humilde e tirar o foco de si, do nosso umbigo e começar a olhar o outro e pensar o que ele precisa agora. O que ele realmente quer. Será que é brinquedo? Será que são carrinhos? Será que é o Playstation de última geração? Ou ele quer a atenção do pai? Ele quer um pouco de carinho? Ele quer cuidado? Ele quer se sentir importante? Ele quer se sentir único? Ele quer se sentir mais valioso do que a viagem, o dinheiro do táxi, o dinheiro da comida? Se colocar no lugar da criança. Número dois, eu acho que antes de falar ou fazer, a gente tem que pensar, parar e pensar. O que ele vai aprender com isso? Quais são os aprendizados que ele vai tirar com essa baboseira que eu tô falando? E minha mãe era muito sábia. Ela dizia assim, olha, é melhor você não falar nada quando você não tem o que dizer. Então, é melhor às vezes ficar quieto e não falar nada do que estragar algo que depois não tem mais conserto. antes de falar ou fazer qualquer coisa, se perguntar o que ele vai aprender com isso, é se lembrar desta hipnose diária. É saber que toda palavra vai ter uma influência muito grande na vida dele. E número três, que eu acho que é o mais difícil, imagino sim que deva ser o mais difícil, mas não impossível, que é exercitar o estar presente. é desligar o celular, é tirar a cabeça lá do futuro, é parar de pensar no que vai acontecer amanhã, mas curtir o momento, é estar presente com o filho, sabe? É curtir as bobeiras do dia a dia, é uma piscina, é correr no parque, é uma coisa simples de desenhar num papel de pão, é curtir o momento presente, se desligar do futuro e trazer tudo para o agora, para o aqui e agora. Eu acho que o resto das atividades, os ensinamentos, o sim, o não, o pode, o não pode, o opa, agora não, daqui a pouquinho, acho que todo o resto vai ser consequência dessa base estruturada, sólida, focada no filho, uma base feita por três pilares, colocar no lugar da criança, antes de falar ou fazer, pensar sobre o que isso vai acontecer e estar presente. eu acho que com essa base sólida, tudo o resto se constrói. O Balcaste, normalmente, ele é feito para a gente falar do mercado corporativo, então, desse Balcaste, um pouco mais pessoal, vou fazer um leve paralelo, tá, com esse mundo aí dos negócios. Eu tenho dois amigos que me chamaram para fazer um projeto com eles. Eu achei muito legal, a gente começou, a gente começou a pensar, a gente teve uma boa ideia, essa ideia teria um retorno financeiro bem interessante, além do retorno financeiro, teria a nossa satisfação pessoal, seria um projeto muito legal, tinha tudo para dar certo, mas simplesmente não aconteceu. e eu acho que o porquê tem tudo a ver com criar um filho, né? Eu comecei a notar que os amigos, em certo ponto, não estavam mais nem aí para o projeto, eles delegavam, delegavam para a secretária, para mandar um e-mail, eles delegavam para um outro amigo que ia pensar em fazer para a gente, e um começava a jogar a peteca para o outro, e começaram a jogar para mim e responsabilidades que eram deles, e eu comecei a ver que parece que ser pai não é simplesmente dizer eu tenho um filho, né? Ser pai é você estar presente e participar. Esse projeto ele foi para o cano, para o ralo, esse projeto ele simplesmente não aconteceu, e o objetivo é muito simples, que ninguém quis cuidar da criança. Todo mundo quis ter filho, mas ninguém quis cuidar. Eu tinha um professor que dizia assim, que a criança precisa de três coisas, assim como uma empresa. A criança precisa de leite, principalmente na fase, nos primeiros anos de vida, precisa de leite, ela precisa de afeto, ela precisa de atenção dos pais, e uma empresa, um negócio, um projeto, quando começa, ele também precisa exatamente das três coisas. Leite, o leite da empresa é a grana, é o capital de giro, é o capital inicial, se não tiver uma grana investida, se não tiver um capital, não vai acontecer. Segundo, afeto. Afeto é amor pelo que você faz, é realmente gostar daquilo, é ver aquele negócio como algo além do dinheiro, mas algo que traga benefícios para os outros, benefícios além da grana, porque é mais do que provado, quando você começa um negócio pensando só no lucro, ele está fadado ao insucesso, ao médio ou longo prazo, já era. Então, se você está pensando algo só para hoje, talvez ele funcione, mas um projeto sólido, estruturado, tem que colocar amor nele, tem que colocar carinho. E no final, o terceiro, é a atenção. A atenção que a criança precisa, é o estar presente que um projeto inicial, que uma empresa inicial precisa, é estar presente, é cuidar da criança, é trabalhar duas, três, quatro horas a mais num dia, sabe, é arregaçar as mangas, é pensar nisso o tempo todo, é repensar o que está acontecendo. Então, com leite, grana, afeto, amor e atenção, que é estar presente, o negócio, ele começa. Ele começa de uma forma estruturada e com uma chance muito maior de dar certo. Quando minha mulher foi ao ginecologista, era uma senhora que fez uma pergunta para ela interessante. ela falou, você quer ter filho ou você quer ser mãe? São duas coisas completamente diferentes. Eu pergunto a mesma coisa para você, ou no seu campo pessoal, ou no profissional. Você quer ter um filho ou você quer ser pai? Entenda que são duas coisas completamente diferentes. Não basta ser pai, já diz aí o dito popular, tem que participar, tem que estar presente para ele crescer saudável. termina então com a frase do Albert Camus que fala assim, a verdadeira generosidade para com o futuro é dar tudo de si no presente. É amigos, esse foi mais um Balcast, a sua chacoalhada semanal necessária. Texto por mim mesmo, Rafael Baltresca, produção e edição pelo Henrique Anselmo da PH Mix. Você me encontra no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, apenas colocando o meu nome Rafael Baltresca ou no meu site www.rafaelbaltresca.com.br Entre em contato com o programa, mande aí a sua dúvida, a sua sugestão e se você é um pai, diga para mim o que eu falei aqui que pode ser usado, o que não é bem assim, eu quero ouvir mais de você. Mande um e-mail para comunica arroba balcast.com.br ou diretamente no nosso site www.balcast.com.br E se Deus quiser, logo, logo eu vou estar aqui de novo no Balcast falando um pouco do meu filhote. Bom, deixa aí, o futuro a Deus pertence. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.